Fala aí, galera! Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com Pylors of Eternity. Estamos aqui em Braith Eman para continuar... Peraí... Sério? Tá, então continua explorando. Esse aqui é... Nossa, esse aqui eu nunca vi. Ação forte. Olha o tanto de redução de dano. Aqui... Ah, eletricidade também, mano. Aqui é interessante vir com dois magos, hein, galera? Dois magos aqui, mano. Sabia? Bugou. Não, por que que ele tá... Defensivo, cara. Não pode ir pra lá. Deixa eu controlar esse merda, vai. Nossa, o gol muito bem, mano. Esses aqui é forte, hein? Amanhecer. Ahn... Lento. Duas mãos. Interromper. Mais forte. O dano esmagante é alto. Mais um inimigo atacado? Como assim? 25% de chance de lançamento destruir espírito. Dano bruto, né? Tá. Ó, mais uma dessa aqui. Teria que ser alguém... É... De duas mãos, galera. No caso, ela. Mas aí aqui não adianta, né? Não dá pra atirar, não dá pra atirar, não dá pra atirar. Não dá pra atirar a deflexão. Tá, deixa assim. Eu achei que a gente ia pegar alguma coisa ali de interesse. Tipo, o que que eu tenho que colocar aqui, pra atirar, não dá pra atirar, não dá pra atirar, não dá pra atirar, não dá pra atirar. Não dá pra atirar, não dá pra atirar. Deixa eu ver. Ah, pronto. Ofuscante. Agora entendi. É só colocar certinho aqui, que eles usam as habilidades, mano. Muito bom. Mais um nível. Ahn... Ofensivo. Não. Atirador, artilheiro... Estilo duas mãos... Duas armas, perdão. 15% de dano. 15% de dano, com certeza. Pode pegar esse aqui. Cura, knight. Deixa eu curar. Será que é aqui? Tá com cara, hein? Falei. Um pilar de Adra se ergue acima de você, estoico e silencioso. Suas camadas irregulares formam uma vara que mede o passar do tempo. Você sente como um espesso bloco de gelo. E você percebe dentro de seu núcleo uma chama fraca e cintilante, que está a ponto de se extinguir, porém ainda está preservada contra os estragos dos elementos. Ao se aproximar, a chama parece se estabilizar e obtém força. E as camadas que a separam de você começam a derreter. E você é banhado em seu brilho, como um sinal luminoso na escuridão. O brilho parece desaparecer, como se você tivesse ajustado sua intensidade. E no local onde ele estava, Ivora surge, como uma sombra que paira sobre o chão molhado da prisão. É ela, né? Ok. Uma cicatriz não curada mesmo na morte. Aqui, ó. Estou aqui para libertar você. Não. Eu preciso de respostas e é o melhor que você pode me dar, fantasma. Ou te darei um destino pior do que esse. Eu acho que é esse aqui, ó. Talos as desviou do ciclo. Ele procura fortalecer vodica e culpar a animancia pelos danos que ele causou. Você me conheceu no tempo de Taos. Há algo que eu preciso saber sobre aquela época. Eu vou te dizer o que eu me lembro. Não consegue soltar. Eu preciso saber o que é e estou ficando sem tempo. Eu vejo momentos daquela vida. De você, da Inquisição e de Taos. E o que era aquilo? Ivora aperta a boca e franze a testa. Com um olhar de pena, os olhos dela se movem de um lado para o outro, entre cada um de vocês. Como se ela estivesse procurando algo que ajudasse a decidir se fala ou não. Quem criou esses deuses e para quem? Ok. Eles foram concebidos por Inquith. Uma sociedade de grandes mentes e grandes preocupações. De Taos. Em seu tempo, todas as pessoas adoravam seus próprios deuses. Às vezes, eles se confundavam sobre isso. Depois de alguns guerras de seus próprios, Inquithos procuravam um fim. Eles se dedicavam toda a sua energia para encontrar os verdadeiros criativos. Um dia, eles se encontravam uma resposta. Só que a resposta não havia a resposta. Não havia deus para se encontrar. Ou se nunca houveram, eles sejam demorados. Isso nos enfriou. Se eles puderam descobrir isso em sua própria. Agora, a voz do jogo ficou baixa e a música ficou alta. Que loucura. Não é? Não é? Hum... É por isso que você iniciou sua própria fé? Eu nunca pensei sobre isso como fé. Mas eu acho que você é certo de chamar isso. Deixe o mundo ver. Deixe eles decidir o que fazer. Essa foi minha fé. Eu me tornei um missionário. Porque os deuses me trouxeram a esperança que eu queria trazer para outros. Por um tempo, a verdade me enviou a um lugar escuro. Então o dia chegou, quando eu percebi que nada tinha mudado. Que eu ainda tinha um objetivo. E o objetivo era o mesmo. E era worth living for. Eu comecei a questionar os outros missionários em público. Exposando seus truques de parlor. Em tempo, o seu seguimento veio para mim. Os missionários Anguithan todos conheciam isso. Mas eles nunca disseram para o resto de nós. Eles queriam ser um segredo que morreu com eles. E no final, eles permitiram que suas líneas de sangue fade de memória. Eu tinha sido assinada para se juntar alguns deles em um templo. Eu encontrei a porta para as suas chambras fechadas. Mas o quarto era estômago e a porta fechada. As suas vozes carregadas. Eu ouvi... Mais tarde, quando eu deixei a ordem, alguns Eugitans acharam minhas palavras persuasivas e se juntaram à minha causa. Eles revelaram o que eu ainda não sabia. Você me perguntou isso uma vez antes. Nada que eu posso dizer seria qualquer proof. E pode ser certeza que sua alma quer. Resolução. Mas se você for a mesma hora que Deus dirigiu essas souls, você verá para você mesmo, como você já fez. Todos enfrentam essa verdade de uma vez ou de outra. Few confrontam. Few tem o corpo para perguntar o que se. E, em evitando a questão, eles se denunciam de uma identidade de sua própria. O que se toda a tragédia, toda a perseguição, vinha em defesa de um impostor? De um impostor? Mas isso não é. Isso não pode ser certo. Aeth, ele... Ele fez milagres para as pessoas. O poder dos deuses é indivíduo. A verdade da história que eles desenharam, não é. O que se fosse o conhecimento de desigualdade, em vez de a maldade que ganhou a sua culpa? O que se fosse a sua culpa? Legal. Eu já vi com meus olhos, as decepções da minha esposa. O verão me mostrou tanto. Mas não foi até agora, que eu entendi como desesperada ela era. As profundidades de desigualdade. Você fala de suas decepções, mas o que de sua própria? Foi as palavras que te levam abaixo do seu caminho? Ou foi a absença de suas palavras? Uma gapa que você encerrou com sua própria própria esposa. Ela olha para a fera de Karok, cujos olhos brilham gelidamente em meio à luz pálida. Ele se vira para Zawa, que observa com a tensão estática de uma mente alterada. E se não pudermos ter certeza de nada? Então a única coisa que tem valor está nas coisas que nós mesmos criamos. Então devemos criar nossas próprias forças para que possamos suportar isso. Então somente quando deixarmos de existir como seres humanos, a paz poderá ser encontrada. Pera. Eu acho que é esse aqui, ó. É o Trial Watcher que nos faz o que somos. Eu não sempre disse assim. Legal. E quem pagará o preço? Hum... Uma razão inventada é melhor do que nada. Pesado, né? Isso é verdade o que você acredita. Então você é uma pessoa muito diferente do que a pessoa que eu conheci. Eu já estive aqui alone com meus pensamentos por muito tempo. Por muito tempo. Eu encontrei paz com meus falhas e com minha punição. Eu não vou curtir o futebol por o que poderia ter sido. Mas há uma coisa que se acolhou e escrapeu na minha mente todos esses anos. Uma coisa que não será posta em paz até eu saber. Até que eu entenda. Até que eu entenda. Enquanto ela pergunta a memória se espalha em sua mente imediatamente. Como se tivesse acabado de acontecer. Seus ensinamentos eram uma ameaça contra tudo que eu acreditava. Guardei rancor. Agradar. Pera. Nossa, eu não tenho nem noção, mano. Se essa foi a escolha que as pessoas fizeram. Mesmo depois de descobrirem tudo. Então meu objetivo foi um fracasso. Minha opinião importa tanto assim para você. Essa conexão parece bem difícil de traçar. Você foi ingênua demais em confiar nas pessoas. Você foi mais do que um amigo. Você foi a única pessoa que eu confiou. Eu sempre acreditava em seu julgamento. Nunca me senti tão confiante em meus pensamentos. Como no dia em que você chegou no meu campo. Você tinha ouvido de ambos os lados. Você tinha visto tudo. Se não você, então quem? Você nunca conseguirá convencer a todos de algo. Sendo verdade ou não. Sempre haverá divergência. Isso aqui é a mais pura verdade. Eu esperava descanso, mas eu precisava saber que a verdade iria prevalecer. Talvez eu tenha sido errado. Eu não tenho tempo para colocar tanto importância em uma pessoa. Eu tenho tempo para colocar as coisas. Eu tenho tempo para sentir que havia uma resposta. Nunca vejo o mundo de forma diferente como jamais havia visto antes. Lamento o que fiz com você e desejo o seu perdão. Eu faria novamente se tivesse a chance. Não fui eu quem fez essa escolha. Não tenho responsabilidade nisso. Knight recebeu passos para a roda. Ué, do nada assim? Nossa, bugou o jogo, galera. Que porcaria. Olha essa música. Nossa, mano, que abalo. Você está presa aqui até o fim dos tempos? Esse lugar só e sombra, o que ele é? Você sabe o que é que eu preciso de Taos? Por que Taos fez tudo isso? Espera aí. Vamos com calma. Eu só queria mudar, mano. Aumentar a voz do personagem, caramba. Que porcaria. Muito bugado esse jogo, mano. Muito bugado o som. Sim. 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 Não. Sim. 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 Não tenho problema. Sim. Sim. Há muitas coisas que eu venho a confundir sobre as escolhas que eu fiz na vida. Mas esse descanso foi meu momento de certeza. Mesmo sem um coro de deuses para me dizer que eu tinha sido certo. Os deuses precisam ser lembrados de que nós temos um espírito, e esse espírito é a prova contra o seu poder. Eles têm o poder de manipular, de confiar e de nos enganar, mas não de mudar nossa vontade. Eu vou permanecer aqui até o mundo crescer e cumprir da existência, com alegria no meu coração, sabendo que eu estou mostrando o que eles realmente são. Só há um homem que pode lhe dizer agora, que sabe com certeza, e você deve enfrentá-lo em breve. Deixarei que você se encarregue disso por si mesmo, e tire suas próprias conclusões. Creio que será o melhor para sua alma. Certo. Eu não consegui dizer com certeza. Mas você já foi para o céu e o céu antes, e foi em uma cruzada na sua vida, quando muito do que você sabia foi fechado. Eu tenho que acreditar que isso vai vir a você lá. As suas preocupações então eram de leitura e confiança e dos deuses. Tudo o que eu disse, parece que te enviará-lhe mais para a dúvida. As palavras dele importaram para você quando você conhecia ele. É, isso aqui é verdade, a gente viu pela lei de Webb, né? Por que Thaos fez tudo isso? Ele se importa apenas com o segredo que ele mantém trancado. Tá. Isso é por isso que ele sempre favoreceu a Wodica. Não é na sua amizade de promissões ou justiça. É na sua desregulação por as regras. Sua vontade de fazer o que é necessário. Para Thaos, ela não é uma deita, mas uma aliança com a qual conspire. Quando sua poder se esclarece, ela faz o que ela se ameaça com esse raio, como ela. E ela quer aquele segredo guardado tanto quanto ele. Como posso chegar até Thaos para que ele me diga o que eu preciso saber? Lá no final, né? Thaos não vai esperar para você. Se você não se acertar com ele agora, você nunca vai encontrar ele de novo. Pera. Os deuses me deram as almas daqueles que foram perdoados. Se você se arrepender, você poderá se juntar a eles. Me ajude a dar o golpe final contra Thaos. Aqui o seu desafio não é nada mais do que uma ilusão. Você é uma escrava dos deuses, limitada às regras e ao sistema deles. Sua existência é a prova do domínio dos deuses sobre nós. Se você não tivesse plantado dúvidas em minha mente há muito tempo atrás, eu estaria vivendo uma vida normal agora. Antes de ir, lhe retribuirei por essa maldição. Vamos tentar esse aqui, ó. Se eu arrepender, tudo que eu tenho feito não significou nada. Pera. Você sente uma ligação, uma que sempre esteve ali. Uma que entrelaça a essência dela com as extremidades da sua percepção. Você está ligado ao espírito dessa mulher e você sente um cerco controle sobre ela. Um certo, né? Como se você fosse seu pastor. Então, não seria diferente das outras almas que os deuses destruíram nesse lugar. Não desejo parar de lutar contra eles. Eu não tenho nada. Nada. Nesse aqui. Que história, hein? Moleque. Moleque. Aqui a gente vai descer sol e sombra. Tá, continuação, né? Salvou. Descansa. Pode pegar. Vem pra cá primeiro. Tato! 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 Meu, tá muito bugado o som. Pera aí, galera. Bem, vamos ver agora, né? Que loucura. Não, não, Light. Essa aí não, essa aí não. Essa aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Que chato, mano. Volta aqui, então. Ih, a gente vai, ó. Volta pra cá. Volta pra cá. Bem, eu sei agora que aqui é o fim do jogo. Ou não também, né? Não sei. Porque ali estava, é... Save. Pera aí. Pera aí. Pré fim de jogo. Por que pré? Ato 3. E aí, galera? Não tem problema. Não tem problema. Aqui tem alguma coisa ainda, não tem? Eu lembrei. Eu acho que aqui tem alguma coisa. Quer ver? Ó, vem pra cá. Eita, Célia Fenda. Sim, aqui, ó. O fragmento se encaixa perfeitamente enquanto se instala no lugar. Da mesma forma, o portal diante de você parece aumentar. E as infiltrações misteriosas se afunilam. Aê, moleque. Era isso mesmo. Faltava, sim, alguma coisa aqui. O resto a gente concluiu. Então volta. Eu só não me recordo pra quem que a gente tem que voltar. Deixa eu ver aqui. Ter Evron no âmparo do Meiro. Eu acho que ele tá aqui, ó. Pode ser. Ou não também, né? Aqui foi a treta dos clãs que a gente já resolveu. Não é aqui. É que é tanta coisa, mano, que você até se perde. Ah, a gente pode vir pra cá. A gente não veio ainda. Então, pode vir. Ah, aí, ó. Parece que aqui vai ser bem fácil, né? Tá. A gente tem muito item pra vender, mano. Juntou pra caramba. Moleque. Bem, galera. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Continuaremos dessa parte. Deixa um gostei que ajuda pra caramba. E até o próximo. Valeu! O que é isso? Vão fazer o vídeo.